Oi galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Who's Your Family aqui no canal E se você gosta de Who's Your Family e quer mais galerinha, deixa o seu like aqui embaixo Sério, pra mim ver que vocês realmente curtem Who's Your Family e quer que tenha mais personagens aqui no canal, beleza? Então meu sério, estoura o botão de gostei, certo? Deixa muito like, mas muito like mesmo Porque quanto mais like tiver, mais rápido sai o próximo Who's Your Family, beleza galera? E bom, vocês vão poder participar aqui do Who's Your Family, galerinha Como assim? Comenta aí embaixo, galera, personagens que vocês querem ver, tipo, eu fazendo um Who's Your Family, tá ligado? Sei lá, pode ser personagem de Naruto, de Dragon Ball, de Herói, tá ligado? Pode ser qualquer personagem que vocês queiram que apareça aqui no Who's Your Family, beleza? Então meu, comenta aqui embaixo que eu vou ver todos os comentários e dá coraçãozinho em todo mundo que deixar o like e comentar algum tema aqui embaixo, beleza galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal mesmo e é nóis Amo vocês, tamo junto, lembrando, hoje vamos ter três vídeos, beleza, então fiquem ligados aqui no canal, demorou? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, que saudade quando meu pai era assim comigo Eu não sei porquê, mas ele nunca deixou sair de casa, eu não sei nem que ele tá escondendo mundo afora Sei lá, eu só queria que meu pai voltasse a ser o pai que ele era antes Depois que ele virou Hokage, eu não sei porquê que ele só esconde eu do mundo Será que ele tem algum segredo sobre mim, sobre a minha mãe, sobre alguma coisa? Eu só queria que meu pai... Que droga! Mas tá, né, já que eu tô aqui em casa, o que eu posso fazer? Eita, isso aqui foi barulho de porta? Não, não, acho que não foi não, tô ficando louco Ai meu Deus do céu, tá O que que eu faço dentro da casa sozinho uma hora dessa? Deixa eu pensar... Ai, não tem o que fazer Não tem o que fazer, simplesmente não tem... Eu vou ir dormir, eu vou ir dormir Porque não tem nada pra fazer Ai, deixa eu ver aqui no meu computador Não tem nada ainda Ai meu Deus, eu tô ficando louco Eita Eita, estão batendo na porta agora? Quem será que... Eita, é o Meteor Lee Será que ele veio brincar comigo? Meteor Lee! Oi! Tudo bom? Tudo, vamos brincar? Vamos, vamos, entra aqui em casa Eu não posso sair de casa, esqueceu? Ai, seu pai não deixa, né? Ah, não fala isso Só porque o seu pai deixou você sair de casa? Ah, desculpa Não deixa eu te baguar Ah, meu Deus do céu O que você quer brincar? Ah, vamos ver o que seu pai... As armas ninja do seu pai ali em cima Você sabe que eu não posso mexer lá Ah, vou me escondido Ele nem vai ver Ele nem tá na sua casa, né? Ah, isso é verdade Ele tá trabalhando Eu acho que ele vai demorar um pouquinho Pra ir pra casa Vamos lá, então Vamos ver o que tem lá Ai, meu Deus do céu Onde que meu pai guarda? Se eu fosse o meu pai Onde eu guardaria umas armas ninjas? Pensa, deixa eu ver Eu acho que... No armário! Ah, chamo, 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 chamo Olha! Eu vou brincar com essa Fica ali Fica ali Fica ali que eu vou brincar com ela Vou pegar com essa Vou pegar isso Deixa eu ver se isso... Esse disco Se isso faz mesmo... Meu Deus! Ai, 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 ai Pegou em você? Ai, pegou Ah, mas eu vou pegar de novo Vamos ver se você aguenta mesmo Ah, acabou Acabou a bateria disso daqui Ah, que droga Ai, o que é isso? Ai, ai, papai! Você tá mexendo nas minhas coisas? Não, claro que... O que ele tá fazendo aqui? Por que o Metal de tá fazendo? Ah, socorro! Nada, não! Ele só veio aqui... Porque eu tinha que passar o dever de casa pra ele É, porque eu faltei Ah, é? Por que ele tá arranhado aqui? É, não foi nada, papai Ai, esconde, esconde Por que? Esconde Vocês mexeram nas minhas armas mesmo Não, a gente não mexeu em nada, papai A gente não mexeu A gente não mexeu em nada Tava assim quando a gente viu Fala a verdade Você não vai pra fora agora Não! Vou contar pro seu pai também Não, papai! Vou contar pro seu pai Não, papai! Deixa eu meter o limpar Deixa ele em paz, papai! Vai pra sua casa que eu vou contar pro seu pai Não! Ah, papai! Você estragou! Ele é a única pessoa que é meu amigo E você estragou tudo! Não tô nem aí! Você tem que me respeitar Você não me respeita Te respeitar? Você parece que me esconde pro mundo, papai Eu tenho saudade do meu pai que tava nessa foto Ai, meu Deus! Você e essas histórias, né? Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu não quero que você traga mais nenhum amiguinho seu pra cá Por que não, papai? Pra não ficar mexendo nessas coisas Eu não quero que as pessoas saibam de você Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vai controlar uma babá? Eles vão cuidar de você, relaxa Ah, aqui Tá de brincadeira com a minha cara, né? O que? Você vai deixar os seus cachorros cuidando de mim? Vou! Ah, papai! Eu não posso fazer nada! Que yoga! Tchau, tchau! Vai ficar aí! Eles vão cuidar de você! Qualquer coisa, eles vão me avisar! Tchau! Aonde você vai? Aonde você vai, papai? Tchau, tchau! Você me irrita Por que que você não me conta a verdade? Por que que você não deixa ir lá pra fora, papai? Eu vou ir lá pra fora mesmo que você não deixe! Não, eles vão cuidar de você, vem cá! Não, eu vou ficar aqui fora a partir de agora Eu não vou ficar morando mais dentro da casa Eu nunca saio de casa, papai! Sério que você vai fazer isso comigo? Por que que você quer que eu fique tanto dentro dessa casa? Eu... Porque... É por causa que logo eu vou passar o título de Hokage pro Naruto Eu não queria confusão, entendeu? Confusão? Você acha mesmo que alguém vai agredir a gente? Vai fazer alguma coisa com a gente? Já foi a guerra ninja, papai! Não existe mais inimigos! Não existe! Eles vão pensar... Eles vão pensar... Que eu tô querendo tirar o posto de Hokage meu Por causa de você, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Você nem gosta de ser Hokage! É, mas as pessoas vão ficar bravas comigo! Ai, meu Deus do céu! Pode falar que você quer só me proteger Porque eu sou o filhinho do papai! Ai, que droga, viu? A energia... Aquele lá é o... Zetsu? Negro? Isso, eu mesmo! Olha... Vou com vocês! Papai! Quem que é isso? Droga, 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 droga Força estática Kirin Meu Deus, meu pai vai lutar na minha frente Eu não acredito nisso Kirin Vai, papai, vai, papai Eu confio em você, vai, vai, vai Jutsu, bola de fogo Meu Deus Não importa Daí eu vou conseguir te derrotar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você está ali? Ai, droga O que foi isso? Não faz isso, meu pai, eu vou proteger você, papai Sai, para de bater no meu pai Pega aí, se você for Não, não, não Não, não Sai Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Ah, vou acabar Filho Filho Eu não acredito Eu cuidei tanto dele para você fazer isso Ah, eu gosto dessa cara Você fica tão Tão legal com uma cara de assustado Você fez Você fez isso comigo Eu vou ter que até usar a chakra A mais, porque o meu chakra acabou já Você vai ver Você vai ver O que acontece quando você mexe comigo Com o chakra completo Ah, você faz alguma coisa comigo, Kakashi Você acha que pode fazer? Eu vou fazer sim Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer Eu estou nem aí Ah, bola de eletricidade Ah, Jutsu bola de fogo Ah, também Cadê ele, cadê ele Ah, Kakashi Kakashi Onde é que está ele? Onde é que está ele? Kakashi, eu estou ouvindo, Kakashi Onde é que está ele? Esse cara Onde é que está esse cara? Ah, você me paga Eu vou usar uma técnica nova em você Que eu não usei em ninguém Ai, o roxo Consegui vingar sua morte, filho Eles vão vir Eles vão vir Obrigado Obrigado Obrigado